Oi, Juvena! Quer andar dentro da Audi? Respeito mega de SC, pô! Ó, vamos embora. Vem se profissionalizar. Ó, vamos dar o F5 aqui. Bora que bora. Vem! Nananana... Então, família, presta atenção, viu? Assiste do início ao fim. Início aí com o Megazin. Logo a gente volta. Cara, é eclético. O JT escuta de tudo. Vem embora. Vem. Não esquece de participar, viu? Quem mais comentar aqui pode ganhar um acompanhamento do JT. Vem com a revelação de 2003... 2003? 2023, já tá dormindo, pô. Vem. Família, investidor, ó. O que dava pra ganhar de dinheiro hoje operando na Pocket Opt, operando na Binomo, que eu curto muito por causa do mercado aberto, operando na Cotex, pô, foda-se a corretora. Operando de maneira profissional. É brincadeira, tá? O que tu poderia ter feito de grana aí. Operando a favor da tendência, né? Operando o movimento, certo? Operando como um profissional. Tá? Dando aquele tiro de sniper, né, família? Como a gente traz aqui no canal novo, caiu de paraquedas. Simbora conferir. Família, hoje aqui na Binomo, tá? Eu não operei na Cotex hoje, ontem eu operei, tá? Um pouco menos alavancado, mas operei. Não operei na Pocket ontem. É, creio que só ontem ontem. Hoje eu operei aqui no mercado aberto, que roda em todas as corretoras, né? Tu que tá me assistindo, chega de quebra-banca, investidor! Muitas vezes eu roletando, tu nem sabe o que é a roletagem, mas calma lá. Então hoje aqui, ó, me diz aí, porra. Eu não sou de ficar ostentando ranking, mas quem aí no mercado de OB diariamente faz 19, 15 pila e família? Isso, tá? Isso em dólares, né? E isso graças a vocês, tá? Eu tô crescendo muito com a revolução. Quem aí me acompanha, desde o início aqui que eu estartei o canal, faz 5 meses, 6 meses, pra trazer um conteúdo que realmente faz tu ir pra frente, faz tu operar de maneira profissional? Quem aí segue desde o início da revolução, tá ligado que eu não fazia tanto dinheiro assim diariamente. Então, cara, além de tá ensinando muito, revolucionando, eu também tô revolucionando, tá? Tô aprendendo muito com a nossa revolução. Não é só tu que aprende, não. Eu também aprendo, viu? Pra tá na casa. Tô aprendendo muito, tendo coragem, certo? No momento de operar, lembrando sempre dos meus fundamentos, cada vez mais, lembrando do meu método, lembrando do porquê eu tô no mercado, lembrando do meu objetivo, do meu sonho, né, família? Então, graças a vocês, viu? Tamo junto. Tamo junto. Não tô só, né, impactando aí o pessoal, como vocês também estão me impactando. A revolução tá me impactando. Porque, querendo ou não, quando tu ensina, tu aprende dobrado, triplicado. Então, eu sinto, né, que depois que eu estartei a revolução, família, porra, eu evoluí muito como trader, tá? Eu evoluí muito como trader. Top demais, tá? Não sou de ficar mostrando isso daqui. O pessoal que segue aí o canal sabe o porquê, né? A gente justamente vai na contramão, não fica trazendo mais do mesmo. Certo? Deixa eu até dar um F5, mas, pô, como é ranking ali, não tenho o que falar, né? Então, simbora, família. Eu peguei uma operação, tiro de sniper, tá? Eu peguei um tiro, literalmente, de sniper no Audi Dólar hoje. Eu tava com o pessoal do acompanhamento, do meu acompanhamento, tá? Que rola duas vezes por semana, mais de duas horas, duas vezes por semana, segunda e quarta. Tava com eles agora, falando sobre o Eurodólar, tá? Que roda na Binomo, roda na Cotex. Eu tava vendo que o Payout na Cotex hoje tava um pouco abaixo no mercado aberto. Meio zoado, né? Binomozinho tava tudo acima de 80. roda também na Pocket, roda também na Ike Option. A gente tava analisando, né? O Eurodólar, pô, não teve aquela movimentação legal pra tu operar movimento. Também dei uma olhada com eles ali, no CAD e CHF, se eu não me engano. Ah, não lembro qual que era. Qual a paridade? Eu, no CHF, enfim, também não tava naquela movimentação interessante. Tá? Agora, eu dei um tiro de Sniper aqui no Aldidólar, que foi brincadeira, meu irmão. Foi brincadeira, tá? Agora ele tá canalizado, tá subindo em canal de alta. Pode romper topo de canal a qualquer momento, porque já vem trabalhando aqui na área de sobrecompra. Mais no topo do canal, né? Não tá indo buscar mais tanto fundo. Então pode romper a qualquer momento, tá? Então, família, eu peguei essa explosão aqui, ó. Esse Pump, o rompimento de média, na hora que ele cacetou, né? Na hora que ele cacetou. Fiz mais de 15 mil dólares hoje, certo? E um tiro de Sniper. Um tiro de Sniper, família. Um tiro de Sniper. É isso, porra. Trader profissional, chega de ficar roletando, pegando mil e uma operações. Ontem eu trouxe um evento aí falando, né, pra tu pegar... Pô, se tu não consegue acertar dois tradings seguidos, ou se tu tava no vício de fazer mil e uma operações, se embora revolucionar um trading por dia, tá? Independente do resultado win-loss, tu para. Se embora se profissional, pode ver que agora, né, já deu um pullback aqui mais curto, não veio buscar fundo de canal. Então pode estar sinalizando já a saturação desse canal de alta. Certo? E em qualquer momento pode cacetar isso daqui e romper, né? Beleza? Pode cacetar e romper. Aqui é uma zona de briga também, ó, em 15 a gente vê. Uma zona de briga. Querendo ou não age como resistência, né? Então, família, foi aqui que eu cacetei uma operação, tá? Eu quero fazer um evento só sobre essa operação que eu fiz. Eu gravei ela, tá? Gravei ela. Aqui, ó. Peguei aqui assim. Na hora que começou a entrar volume comprador, pós pullback de uma vela de M5, cacetou essa resistência. Olha a força dessa resistência. Quanta retração tinha aqui, né? Uma zona, querendo ou não, de range. Vinha de movimento de baixa, a família fez fundo duplo, tá? O que sinaliza a perca da força desses vendedores aqui que estavam cacetando, ó. Cacetando oferta, mercado caindo. Ó os fundos sempre caindo aqui. Presta atenção. Fundo sempre caindo. Tá? Vou resumir aqui, ó. Logo, fundo na mesma localização. Opa! O que tá acontecendo aqui, meu irmão? Fundo na mesma localização, né? Em uma tendência de baixa, perca da força baixista, perca desse movimento de baixa, perca, né? De um pouco de oferta. Entrou demanda aqui, por isso que formou fundo duplo. Fundo na mesma localização, coisa que não acontecia anteriormente. Depois, formou essa zona de range espaçada, veio pivotando, fazendo fundo ascendente aqui, ó. Fazendo fundo ascendente. Cadê minha mãozinha? Cadê minha mãozinha, família? Ah, meu caralho. É um de coração hoje. Fazendo fundo ascendente. Cadê? Mãozinha aqui. Uma de mãozinha. Ó. Tá? Putz, assim eu vou demorar três dias, né? Mas tá vendo as mãozinhas aqui subindo? Aí, ó. Fundo ascendente, tá? Coisa que não acontecia na zona de range aqui, né? Fazendo fundo ascendente, pivotando, veio, violou esse topo aqui, que era super importante. Junto à violação do topo, rompeu duas médias, de 99 e a de 20, e depois a de 200 períodos. Tá? Um tiro. Paciência. Profissionalismo. Dá pra comprar fundo aqui também, ó. Aí, depois, nesse canal de alta, deu pra escalpelar, né? Deu pra escalpelar. Tu que age como sniper, um trading por dia, um trading, né? Só. Então, escalpelava um fundo desse daqui, no canal também era das horas. Simbora, pô. O Jotair vai pegar até o chapéu aqui, ó. Ah, esqueça. Jotair tá feliz hoje, pô. Jotair tá feliz hoje. Simbora. Aí, ó. Chapéu de palha. Não entra nem na minha cabeça aqui, família. Ó, agora eu tô menos calvo, ó. Não dá pra ver a calvície, não. Esqueça. Simbora. Então é isso, pô. Sniper. Age como sniper. Começa a operar com base, certo? Marcar zonas de, por exemplo, é o perception que tu opera em M1, em 30 segundos. Aplica tudo isso em time frame estável. Busca confluência. Opera como um profissional, meu irmão. Opera como um profissional, tá? Chega de roletar. Chega, meu irmão. Acorda. Acorda pra vida, pô. Acorda pra vida. Ó, atualiza aí o ranking. Vai. Ó, falta oito minutos pro ranking resetar. Olha aí o teu ranking da Binomo. Melhor corretora pro mercado aberto. Olha aí. Tá? JTR brotou no da Cotex esses tempos também. Mas olha aí o da Binomo. Que o JTR opera alavancado, né? Independente da corretora, o que eu surfei aqui no Aldi Dollar poderia ter surfado na Cotex, na Pocket Option, na Binário Option, na Ike Option, nessa nova aí que falaram que é o clone da Ike Option, né? Não sei o nome. Olympitrade, independente da corretora. Forex, tu poderia ter surfado o que eu surfei. Quem opera Forex aí em MT5, MT4, né? Metatrader ou em corretora. WM, várias corretoras de Forex aí, meu irmão. Simbora! Simbora! Tá? Dá uma olhada aí pra ver se está aparecendo só pra mim isso daqui. Falei que ia pegar o café, busquei só o chapéu.